Estamos aqui no CT1, Delegacia de Vigilâncias e Capturas. São o que? Nove e meia da noite? Nove e meia da noite. Então estamos aqui com um policial no plantão sozinho. Esse outro senhor que está aqui não é funcionário da casa, então é um investigador sozinho. Ele já está com 13 presos aqui numa sala improvisada, está chegando o 14º aqui. Essa é a situação que estão passando os policiais civis do Estado do Paraná. Essa é a humanidade com a qual são tratados os nossos policiais e o povo paranaense. O senhor vai ver aqui a cena onde é que tem 12 e agora vai entrar o 13º. Pode por favor cobrir o rosto aí? Pode ser não? Pode cobrir o rosto aí por favor? Então está bom aí. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Tchau.